Falei nela, eu falei sem te ver, Marcia Europeia, achei que você fosse vir só mais no fim do dia. Tudo bem, boneca? Maravilhosa, amei essa calça, esse conjunto. As ordes. Você sabe, né, que eu adoro, né? Vamos começar por aqui ou por aqui? Por aqui. Bora. Deixa aqui por último pra todo mundo ficar, né? São dicas. Dicas exóticas pro seu íntimo. Nossa. Promete. Então vamos começando com a pergunta da Arlene Souza. Estou preocupada. Todas as noites tenho sonhado com cobras me atacando. Significa algo, preciso tomar cuidado? Então vamos lá. Arlene, seu nome é um nome muito forte, mas o sonho que você está tendo é que você está tendo uma perseguição espiritual e é pra você não confiar em volta de você. As pessoas à sua volta não estão sendo prósperas, não estão sendo verdadeiras. Cuidado. Vou te dar uma dica pra você tirar essa negatividade. Banhozinho de anis estrelado. Fica até o final que tem uma dica importante pra você. Tá. Próxima. Adriana Tomé. Sou separada há quatro anos. E agora o meu ex casou com outra pessoa. Me arrependi. Queria saber se existe a possibilidade da gente voltar. Não. Não faz isso não, Adriana. Adriana, eu sou casada seis vezes. Eu sou daqui. No momento, tá? Posso te falar? Nesse momento, olha pra frente. Não, você no momento tá casada ou separada? Casadíssima. Beijo pro meu marido, Jonathan. Eu tô no sexto. Então vamos lá. Olha pra frente, Adriana. Olha pra frente, Adriana. Olha, você tem onze. A mulher do onze, ela se segura muito. Ela volta muito pra trás. Turma, eu ir na negra e olha pra frente. Boa. Não? Boa. Quatro anos já, né? Maria de Fátima. Parei de trabalhar por conta da minha gravidez. E agora eu gostaria de montar uma loja online para trabalhar e ter tempo pras minhas filhas. Posso seguir com esse projeto? Preciso muito de orientação. Obrigada. Vamos lá, você vai me amar. Opa, você vai me amar. Você vai tirar o D, vai tirar o Dá, vai tirar o Silvio, vai ser na Maria Fátima Batista. Pode montar seu comércio que já deu certo. E ela também é do onze. E ela é do onze. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente. Tô olhando pra frente. Pergunta da Inês. Boa tarde, meninas. Olha que fofa. Será que vou demorar para engravidar? Poderia dar uma dica de simpatia ou banho para facilitar a fertilização? Gente, ela é do onze também. Olha que interessante. Eu tenho mulher do onze hoje aqui. A dica vai pro onze. Boa. Então vamos lá. Pra todos que querem engravidar e que tem onze, vocês vão ter que ir na beira de uma cachoeira. Isso é muito sério. Isso leva muito o seu lado espiritual e a tua fé. Você vai lavar as partes íntimas e no final eu vou te dar a melhor dica. Até o final. Lava as partes íntimas, mas com... Com a água da cachoeira, gente. Mas pode ser de biquíni e tudo? De biquíni, de biquíni. Geralmente, quem vai comigo pra cachoeira não vai de biquíni, não lava com biquíni. É sem o biquíni. Lava, mentaliza, gravidez e banho de macaçá nas partes íntimas. Isso vai te ajudar muito. Mas vai ter dica, ela falou. Vai ter dica. Joel Santana, Joel Santana, mandou pergunta pra gente. Desde pequeno, ouço vozes. Será que tem algo que eu possa fazer para entender isso ou amenizar onze? Você viu que hoje o dia é onze? Onze. Então vamos lá. O seu problema é espiritual. Você precisa de um segmento espiritual. Indiferente de qual seja, igreja, budismo, não importa. Você tem uma perturbação muito grande pelos espíritos. Se você tem carma de ancestralidade, entra na igreja com o pé direito, faz oração pra Deus, sai da igreja com o pé direito do lado esquerdo. Tem que ser igreja católica, porque elas são as mais antigas. Então são elas que são feitas. Antigamente os padres falavam, tanto que são duas portas. Eles entravam pelo direito e saíam pelo esquerdo pra tirar um negativo. Quem é católico sabe disso. É verdade. Próxima pergunta. O nome da mãe é Patrícia e da filha é Bruna. Não tenho um bom relacionamento com a minha filha. Gostaria de saber como posso melhorar isso. Então vamos lá. Primeiro que ela tem quatro. A filha é quatro. É, a filha é quatro. Então, minhas filhas, vocês sabem do que eu tô falando. Quatro é um gênio difícil. Vive de ilusão. Então assim, o que acontece? Você tem que entender sua filha. O que acontece? Ela tem lourdes, toda lourdes, todas as mulheres do mundo. Que elas tem lourdes, que você colocou Bruna de lourdes. Elas tem problemas de entendimento. Então ela vai achar que você é inimiga dela. Então muda a forma dela assinar. Coloca Bruna Rodrigues Costa. Tira o dá. Tira o dá. E aí você vai ver sua filha maravilhosa. Pega um cristal e um quarto sorroso. Põe em cima do nome dela. E você vai me amar. E ela também, olha, a filha tá com 15 anos. Os 15 anos é uma idade que a gente tem que ter paciência. Vieram duas ou só uma? Tem que ter paciência. Próxima pergunta é da Rose Meire. Boa tarde. Queria saber se ainda este ano vem da minha casa e compra um apartamento. Então vamos lá. Esse ano, no geral, não é um ano para negócios. É um ano para você se reservar. Eu vou dar um palpite muito bom e você vai entender isso. janeiro é a melhor época de você comprar. Espera passar esse ano, aí você vai ter uma boa compra. Não compra esse, compra o próximo. Pouquinho de paciência, então. Pouquinho de paciência. Tá. Eu vou conversar com a Verena e na volta as dicas? Dicas. Para você explicar com calma. É dica para todo mundo. Fica com Deus. Márcia Europeia, as dicas. Dicas para todo mundo. Para todos. Como sempre. Para todos como sempre. Então vamos lá? Vamos. Eu quero que vocês dêem foco nessa erva aqui. Como que ela chama? Mil homens. Como é que é? O André Rezende traz, mas ele traz, acho que em... Ele traz... É... Folha. Em líquido. Folha. Então, e nós trazemos em casca. O que que acontece? Com essa casca, você pode fazer melado, você pode fazer sabonete. Ah, é? Sim. E você também pode tomar. Aí a parte de tomar é com o André Rezende, não é comigo. Sim. Beijo, André. Então vamos lá. Essa erva, ela é uma erva afrodisíaca. Ela vai colocar o seu libido em alta. Ela vai colocar a sua autoestima em alta. Então, para isso, as pessoas, beijo Maranhão, beijo Pará, eles amam sabonete de mil homens. Então eu trouxe hoje, para vocês verem, as raízes que são muito utilizadas. E vocês podem fazer banho e tomar do pescoço para baixo uma vez por semana, para aumentar a sua autoestima. Tá. Esse mês de setembro é um mês que a mulher tem que trabalhar de dentro para fora. Então eu vou pedir para todas ir no ginecologista e os homens ir no proctologista. Porque é um mês de dentro para fora. Se você estiver bem dentro, fora, só mais flores. Mas eu preciso que todas se cuidem, tanto dentro como fora. Agora fora. O banho do dia 31 de agosto é anis estrelado. Cravo e canela todos já conhecem. O anis tem muita gente que não conhece. É lindo, cheiroso. Ai, aí, Marcia, boa. Tá, para quem não conhece anis. Para que que é o banho? O banho é para tirar a energia do mês de agosto. Então por isso que é no dia 31. Tem que ser só dia 31. Como que nós fazemos? Colocamos um punhado de anis, um punhado de cravo, um punhado de canela. Cozinha 20 minutos na panela de pressão. E aí você vai misturar com dois refrigerantes doce. Guaraná. Guaraná, tubaína. Eu gosto muito de tubaína. Tá, original. Não fazendo propaganda. Por quê? Porque eu preciso que você mude a sua essência, a sua magia. Eu quero que você entre no dia 1º de setembro me amando. Então essa é uma dica. Agora nós temos uma dica do 11. Lembra do 11 que quer engravidar? O 11 que está com a energia baixa? Também serve para o 7. Esse aqui eu vou tirar de presente. Olha, arueiras. Sabonetes de arueira. A própria arueira. Você pode macerar, vocês podem guinar. Aí tem gente que não tem tempo. Então compra o sabonete em qualquer loja. Já vende. E aí vocês tomam do pescoço para baixo. Quem tem 7 e 11 pode tomar da cabeça aos pés. E quem quer engravidar, dá uma atenção nas partes íntimas. E por que é por 7 e por 11? Porque a arueira é uma folha que tira a negatividade que sempre o 7 e o 11 traz. Se você for ver, a maioria das pessoas eram 11. Porque são as pessoas que atraem a negatividade dos outros e deixam de caminhar. Perfeito. E agora nós temos o hibisco, que também é afrodisíaco. Acho que as pessoas não conhecem, né? Vamos lá. E ele é uma delícia. Ele é exatamente. Olha. Exótico, gente. Todo mundo tem dentro de casa, faz chazinho. Gente, chá vai devagar, tá? Tomei o chá, fiquei com calor. É, o hibisco? O hibisco dá um calor. Então, assim, pra aquela mulher que tá com aquele relacionamento devagar, lento, tá casada há 20 anos, não deu uma modificada, toma banho da água do hibisco, sabonete de hibisco. Aí eu trouxe porque, assim, tem gente que gosta. Então, a gente trouxe os modelos. Que é pro amigo aqui. Tá? Amigo que é o pote. E aí eu tenho um detalhe. Todo mundo pergunta, gente, do que é feito o melado? O melado afrodisíaco, ele serve com mil homens, com anis, com cravo e canela. E ele é feito de açúcar. Eu trouxe o açúcar porque as pessoas falam, é de mel. Não é mel. O melado é feito de açúcar, que ainda vou vir aqui fazer. Ah, você faz uma calda. Uma calda. E aí eu jogo banho em cima. E aí ele fica exótico. E pra que serve o melado? Agora vem a parte gostosa. Você vai comer, vai mentalizar e vai passar nos seus órgãos genitais. Porque eu quero trazer de dentro pra fora. Vai depois por lava. Depois você lava com um sabonete, né? Procura um sabonete bom, sabão da costa pra tirar energia ruim. Tá. Enfim, aí você trabalha com os sabonetes exóticos. Nossa, eu tô com esse sabonete aqui, tá muito cheiroso. Fica de presente. O que é esse sabonete? É de mil homens? Ele é mil homens. Mas o mil homens é pra colocar... Você já é vaidosa, mas é pra trazer aquela energia, aquela vaidade. Que ele faz o quê? Você tá cansada, ele vai lá e te coloca pra cima. Você não quer passar uma maquiagem, ele te estimula. É um estimulante natural. Te tira da inércia e tal. Te paradinha. Você, mulher que tá parada no sofá, me assistindo agora, faz o mil homens. Toma. Vamos dar aquele up. E você que tá solteira, me segue. Você nunca vai ficar solteira. Eu garanto. Tenho certeza. Outra vez que você veio, você trouxe um sabonete que tinha um cristal dentro. Tem cristal. Esses daqui tem não? Não. Esse aqui tem a erva. Tá. O de cravo, ele tem pozinho de cravo. Graça. Cravo e canela, eles têm pó. Tá. E o sabonete de cravo e canela, que está aqui, eu nem acabei falando. É, pois é. É o sabonete do mês. O mês de setembro, ele vem pra colocar você de lá, sabe, trazer o seu ego pra fora. E eu vou te falar uma coisa. Na minha casa, eu tenho todos os gêneros de mulher. Da magrinha à mais encorpada. Ela sai na rua de chinelo. De chinelo. Não tem quem não olha, porque eu garanto. Que coisa, não, Marcia? E tem também ali, e o de arueira tem o quê? Tem folhinha? O do arueira tem folha. Ah, olha que... Não, Marcia, não mostra. Olha aqui que belezinha. Aí da outra vez falaram, mas a Regina fica abrindo o sabonete e tal, porque eu que estou aqui, estou vendo. Não, quem... Sabe por que ela abriu, gente? Todo mundo falou do cristal, né? Todo mundo falou, todo mundo falou. Todo mundo falou do cristal. Mas, gente, se vocês não conhecem... Não, tem que mostrar. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Tem que abrir, mostrar, quebrar no meio. Porque aqui a gente... Eu sentia o peso. E é pesadinho por conta das folhas. É, do cristal também. E aí, o que que acontece? Fale. Hoje eu vou fazer uma live, tá? Tá. Sorteando para as energias do 11. Vou dar esse carinho para o 11. Por quê? Porque eu quero que você levante a sua autoestima. Quando você cuida do seu espiritual, não importa a religião, porque o meu público não é da minha religião, tá? É diverso. É diverso. Eu atendo uma diversidade. Por quê? O que acontece? A gente tem que trazer a sua autoestima. E vou lhe falar uma coisa, que eu tenho que falar isso, que eu acho que as pessoas precisam saber, Deus é amor. E Deus está em cada cantinho que você tem amor. Então, quando a gente tem amor de tocar nas coisas, Ele está com você, não importa a sua religião. Eu falo, porque eu sou do candomblé e tenho orgulho de ser candomblé, mas eu não levo ninguém à minha religião. Então... É um chamado muito individual, né, Marcia? Falando sério agora. E esse... Eu estou passando essa dica porque setembro é um mês muito perigoso no espiritual. Tá. É um mês que vai ser regido pela energia da morte. Tá. Então, para quem vai viajar, está chovendo? Não viaja. Espera. Ah, e a primeira semana de setembro, está atravessando a rua, vamos olhar a calçada? Por quê? Vai ter muito acidente. Tá. Então, é uma dica que vocês, dia 31, vão tomar o meu banhozinho de cravo, canela, anis, vão se preparar, vai entrar o mês com o pé direito e aquele... Todo mundo fala, vamos jogar cravo e canela? Vocês vão colocar cravo, canela e anis. Tá. A sopra entra com o pé direito na sua casa, a prosperidade vai entrar e vocês vão me amar. Que horas é a live? A live vai ser às 21 horas. Hoje. Hoje. No Instagram da Mãe Marcia Europeia, que é Mãe Marcia Europeia. No YouTube também, Mãe Marcia Europeia. Para ligar para a Mãe Marcia, é 99308-5140. 99308-5140. 5140. Olha a numerologia aqui. 99308-5140. E você é de que número? Você é sempre tão bem-humorada, Marcia? Eu sou do oito. Do oito. Ela chega aqui e a gente começa a fazer graça. E a mulher doito, ela não gosta de tristeza. Ah, tá explicado. Ela é cocombríaca, tá? Chata, sistemática. Mas não gosta de tristeza. Se você tá triste, eu já dou um cutucão. É, bota tudo pra cima. Minha querida, muito obrigada. Amor, muita energia. Amor, muita energia. Amor, olha que vou te deixar esses dois pra você experimentar, depois você me fala. O Mil Homens eu já sei e o da Arueira também. O Arueira é só pra tirar aquela energia que a gente pega. A Arueira é pra quem é 7 e 11. 7 e 11. Arrasou. Esse Arueira, essa Arueira é branca. Tá. Ela serve pra todas as energias. Mas pra dar kick-up, né? Tirar aquele peso que a gente pegou do dia a dia. Perfeito. Ela é ótima. Perfeito. Deixa eu passar aqui. Bom trabalho. Igualmente. Um beijo pra sua equipe, sempre muito atenciosa conosco, viu? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto